Sabe aquela situação onde você vê uma mancha de batom e você fica desesperada porque a mancha não sai? Isso já aconteceu comigo e eu já fiz esse teste. Aliás, eu coloquei um monte de produto que tem no mercado e nada tirou a mancha do batom. Aí quando eu fui ali na internet e vi uma das opções lá que era tão simples, eu ainda pensei comigo. Falei, gente, mas é tão simples, será que isso vai resolver? E resolveu. Qual que é a dica que eu vou te dar? Eu vou até pegar um batom aqui, ó. Eu peguei aqui uma fronha, que a gente estava fazendo outras experiências. E risquei aqui com batom, tá? O que que acontece? Qual que é o segredo? Por mais que a mancha, você já tenha lavado ela com outro produto e não saiu, você deixa secar a peça. Esse aí é o pulo do gato, é o segredo. Você não pode aplicar, não vai sair se você aplicar nisso na peça molhada. Você tem que esperar a peça de roupa secar. Ela assim que estiver seca, você vem com detergente líquido neutro, esse transparente aqui de qualquer marca que você quiser. Joga ele e você vai esfregando, tá? Vai esfregando e vai lavando ele, ó. É que aqui eu só estou esfregando ele, não estou colocando ele na água, tá? Conforme você lavar ele, você vai jogando mais detergente. Vamos imaginar que você colocou na água e vai colocando mais detergente, tá? O segredo está justamente em você começar a fazer esse processo com a peça seca. E aí você vai lavando e você vai ver que vai sair essa mancha daqui. É bem legal, eu já tirei mancha de batom desta forma e já tinha tentado com vários outros produtos e não tinha saído. Então vale a pena, é só você usar o detergente líquido, ó. E neutro. O importante é ele ser neutro e ser transparente para não manchar a peça de roupa sua, tá? Gostou da dica para você? Muito fácil de você tirar aí todas as suas manchas de batom com essa dica da Bem Bolada. Obrigada. Obrigada.